Mandei fazer uma canoa Aia, o apoio do peço, uma roupa Jogo na água, o bote para Tem uma trela de cachorro, o marejo e a caissara A sua especialidade, orrianta e capivara Ai, sorte os cachorro no rastro, vai arrebentando o taquara Eu tenho uma cartucheira de qualidade bem rara É uma dor estando tronchado, que até branchão ela vara Aia, ranta deita na fumaça, na hora que ela dispara A anta se apincha na água, na correnteza não para Vai com a cabeça de fora, que a dois cano já dispara Aia, a bicha prancheira na água, é só fisgar ela na vara Do couro eu tranço um laço, cabeçada e rede as cara A carne eu vendo no açougue, mas pro gasto nós separa Aia, também faço meus pagodes nas noites de lua clara A ja, também faço meus pagodes nas noites de lua clara